Música Finalmente um dos homens mais procurados do mundo está atrás das grades. Após 16 anos foragido, Hath Komaladik, o general sérvio bósnio, acusado de graves crimes de guerra durante o conflito da Bósnia, responderá por seus atos. Hoje de manhã prendemos Hath Komaladik numa operação conjunta entre os serviços secretos sérvios e a equipe especial de captura criminosos de guerra. O mandado de prisão foi emitido em 1995 pelo TPI. Caem sobre ele os piores crimes de guerra na Europa desde a Segunda Guerra. O massacre de 8 mil muçulmanos e o cerco a Sarajevo causando 10 mil mortes. Mladik só escapou da justiça por vários anos graças a amigos que mantinha no alto escalão militar da Sérvia. Mas a ansiedade para aderir à União Europeia levou Belgrado a ceder à pressão internacional e as reações já são positivas. Esta é uma notícia muito boa. Foi uma decisão muito corajosa do presidente sérvio. É mais um passo para a Sérvia se juntar à União Europeia em breve. O próximo passo da Sérvia será prender Goran Hadid, o terceiro mais procurado na lista do Tribunal Penal Internacional de Justiça depois de Hath Komaladik e Radovan Karadzik. Karadzik, líder de guerra sérvio-bosnio, foi preso em 2008 e será julgado em Haia. Quando os outros dois se juntarem a ele no Banco dos Réus, a guerra na ex-Iugoslávia não vai mais segurar as ambições da Sérvia de entrar para a União Europeia.